As máscaras vão deixar de ser obrigatórias nos transportes públicos e nas farmácias. A decisão foi anunciada hoje em Conselho de Ministros. Ainda se mantém nos lares e estabelecimentos de saúde, mas em breve acaba nas farmácias e transportes públicos, incluindo aviões, táxis e TVDE. A decisão do fim da obrigatoriedade de máscara foi anunciada esta quinta-feira pela Ministra da Saúde em Conselho de Ministros. De igual modo, se mantém a necessidade de autoavaliação do risco e é importante recordar que esta dispensa da obrigatoriedade de utilização não invalida que em cada momento as pessoas devam fazer essa avaliação e proteger-se se assim for o caso. Os dados mais recentes da DGS mostram que a mortalidade por todas as causas encontra-se agora dentro dos valores esperados para esta época do ano, o que indica, segundo a Ministra, o fim do período de excesso de mortalidade que se vinha a sentir em Portugal. O decreto-lei fica agora nas mãos do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e em caso de promulgação tem ainda de ser publicado em Diário da República para que possa entrar em vigor. Foi também anunciada a vacinação combinada da gripe e da Covid-19, um processo que deverá arrancar a 5 de setembro. Música 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 Música